Música O vereador Paulo Búfalo denunciou ao MP supostas irregularidades em contratos da merenda. Vamos ver. A representação feita pelo vereador Paulo Búfalo nesta quarta-feira aponta possíveis irregularidades por superfaturamento nos contratos da merenda de fornecimento de produtos hortifruti-grangeiros nas escolas municipais nos anos de 2014 e de 2015. O documento contém 105 páginas entre tabelas de preços, contratos e outras informações. De acordo com a denúncia, em 2015 a Prefeitura de Campinas contratou quatro empresas vencedoras na licitação sob o valor de cerca de R$ 29 milhões, que teve uma majoração de quase 90% em relação a 2014. O parlamentar elenca os problemas apontados no pedido feito ao Ministério Público Estadual. Ela tem um comparativo dos contratos de fornecimento de hortifruti-grangeiros de 2014 e 2015, para que a população possa entender, tem uma perda de qualidade no nosso ponto de vista, porque diminuíram os gêneros alimentícios fornecidos em 2015, comparado a 2014. Houve uma redução também do volume de alimentos entregues no ano e isso chegou a 573 toneladas de alimentos, se considerarmos só os alimentos fornecidos por unidade de quilogramas. E terceiro, quer dizer, mesmo com essa redução e a perda de qualidade, houve um reajuste que beirou 90% no valor em relação a 2014. A validade do contrato é de 12 meses. O fornecimento parcelado e a entrega ponto a ponto para cinco regiões foram divididos em lotes, com lote 1 para a região sudeste, lote 2 noroeste, lote 3 norte, norte 4 leste e norte 5 na região sul da cidade. Os contratos são das empresas CEASA Distribuidora de Frutas, Verduras e Legumes Limitada, para atender os lotes 1 e 2. A JJ Antonioli Companhia Limitada é a responsável pelo fornecimento do lote 3. A MCO Campinas Comércio de Frutas Limitada é a fornecedora para o lote 4. E por fim, a Confrute Alimentos Eireli para o lote 5. Búfalo acredita que deva-se fazer uma investigação a respeito de possíveis irregularidades. A expectativa é que essa apuração seja feita, porque isso não é normal nem aqui e nem em outro lugar que possa ter uma situação de orçamento melhor que a cidade de Campinas.